A despedida do Grêmio começa com o primeiro gol de Fabão pelo Flamengo. Ele queria mostrar uma camisa pedindo paz, mas como não está acostumado... O Grêmio custa se entregar. Zé Alcino empata, 1 a 1. Mas Romário veste mais de uma camisa e precisa fazer 2 a 1. Para mandar a seguinte mensagem. Seja um vencedor, não use drogas. Botei a camisa na esperança de mostrar e tive sorte e estou mostrando. Se estivesse com alguma camisa por baixo, Scheid não teria tempo para mostrar. Pois 2 a 2 não serve para o Grêmio. 3 a 2 sim. E pela direita, o Grêmio tenta. Uma. Duas. Três vezes. Mais uma tentativa pelo meio. De repente... Pega, pega! Um policial e um cachorro correm atrás de um torcedor que invade o campo. Romário salva a pele do empolgado rubro-negro. Um torcedor foi retirado do campo e os outros logo depois puderam comemorar. O Flamengo agora vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil o Palmeiras, que eliminou o Vasco da Libertadores. O Flamengo agora vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. O Flamengo agora vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil.